E aí galera, tudo bem? Tô aqui no Rio de Janeiro, cheguei, posei no Santos Dumont e aí a caminho do hotel pra me preparar pra turma de amanhã eu parei aqui no Forte de Copacabana um grande amigo meu, Álvaro, futuro comissário aí, Latam daqui uns anos ele vai ver esse vídeo e vai falar assim, pô, que legal e eu tô falando de novo de vocês aproveitarem as oportunidades talvez você é carioca, talvez você esteja aqui no Rio de Janeiro e nunca veio conhecer esse espaço, espaço muito legal tem o Museu do Exército, conta a nossa história, a história do nosso país como é bacana viajar e aproveitar as oportunidades no meu caso eu tô juntando aí o meu trabalho, o meu prazer, o que eu amo com a cultura então eu vou deixar um recadinho pra vocês não pecam as oportunidades de conhecer os lugares por onde vocês estão passando esse é mais um recado, Alexandre Scott nossa missão é fazer pessoas melhores e felizes